Tem um fato aí que aconteceu o seguinte. Eu pedi a quebra de sigilo das contas CCC. O juiz deferiu a fundamentado, pedimos para dividir para todo o país. Aí, como tinham feito, o Banco Central fez aquela malandragem com o Senado, que mandou aquele furgão de documento, que sabia que ninguém ia ter condição de processar e digerir aquilo ali, eu mandei para os senadores. Afinal, o Senado havia quebrado o sigilo. E foi ali que o Supremo estabeleceu a jurisprudência de que CPI podia quebrar o sigilo bancário. Porque, até então, essa questão era muito controversa. Era controversa. E aí deve ter sido o maior quebra de sigilo bancário do mundo, pelos valores das pessoas envolvidas. Só que eu, nos autos, não pedi segredo de justiça. Nunca pedi. Então, na verdade, não tinha segredo de justiça. Só que eu não fiz. Como a Lavarato faz, que pega o nome de todo mundo e sai divulgando. Não fiz isso. Exatamente como o senador aqui. Primeiro, porque eu sempre frisei isso. Dizem, olha, o fato do sujeito mandar pela CC5 não significa nada. Significa que ele usou a CC5. Pode ser tudo regular. E mais, você tem níveis de ilegalidade. Mas qual é o sujeito que não tributou? É delírio. Mas qual é o sujeito que não tributou? Outra coisa muito diferente é o sujeito que obteve do crime. E, ainda mais grave, é o sujeito que é agente público. E obteve dinheiro do crime, de corrupção, etc. São níveis diferentes. Quando você bota todo mundo na mesma panela, é o jeito que você conseguir a impunidade desses últimos mais graves. Perfeito. Isso também é uma prática. Doutor Celso, vou me valer da sua cátedra, só para esclarecer esse ponto que o senhor está falando, que eu queria compreender bem. Então, eu concordo com o senhor. A gente tem a questão. Mas a evasão de divisas per se, ela já é um crime. Correto? Já é um crime. Então, mesmo que o dinheiro fosse ilícito, como eu falei, o salário do funcionário público. Não, mas deixa bem, aí é que está. Uma coisa. Quando se quebrou de toda a C-C5, grande parte não tinha evasão, porque o sujeito não usou laranja. Se ele não usou laranja, se é ele mesmo titular do dinheiro, exemplo clássico, o ministro Tomás Básco. Mas ele não era um estrangeiro não-residente no Brasil. Isso não é uma fraude? Não, não, não. Mas aí não caracteriza o delito. Porque ele registrou no Banco Central, tem o registro que ele mandou o dinheiro para o exterior. O problema do Márcio Tomás Báscoa era a tributação. Ah, ok. Então, ele me assuma no termo e diz que pagou um milhão de reais para a receita. Exatamente naquele sentido que eu falei. Grande parte era a tributação. Mas são níveis diferentes de institutos. E é por isso... Doutor Celso, só para concluir, eu passo a palavra para o senhor mais uma vez. É por isso que eu reitero aqui o meu pedido, para que o meu ex-professor de Direito Constitucional, atualmente ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma das mais importantes cortas, já que é a que rege o provimento dos cargos eletivos no Brasil, Luiz Roberto Barroso, para que ele esclarecesse a origem do recurso enviado para ele irregularmente usando a C-C5, já que ele não era um estrangeiro não-residente no Brasil e ele está na C-C5. Então, era um dinheiro lícito, um honorário advocatício, ou a sua renda como, então, procurador do Estado do Rio de Janeiro, que ele, por um constrangimento temporal, é mais rápido, mandou assim e cometeu uma irregularidade, mas como nos garante agora o Celso 3, sequer estaria configurado, se a origem do dinheiro é lícita e se os impostos estão recolhidos à evasão, ou se era um honorário não faturado, talvez por descuido e depois já estava, já recebido, por exemplo, dos seus clientes Rede Globo, e CBF do Ricardo Teixeira, que também estão, olha a coincidência, também estão na C-C5, os dois, CBF e Rede Globo. Ou, eu pediria expressamente que ele tirasse de mim a angústia de sequer aventar a hipótese de que pudesse ser propina para ele deixar de fazer alguma coisa na qualidade de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, eu reitero o pedido para o Luiz Roberto Barroso, esse que saudou a Lava Jato, dizendo que era a refundação da República no combate à corrupção, que ele, por favor, prestasse esse esclarecimento a quem acreditou nesse discurso dele. Celso III. Sobre o senador Bornauzer, na época, realmente, como bem disse o Cassius, largaram o nome dele ali, que ele estivesse na salista lá do Nova York, que eu não tinha acesso. Não tinha acesso. Eu trabalhava em Brasília nesse período, e aí o procurador-geral era o brindeiro, que tinha lá os seus méritos. Como você dizia, ele não punha a lei na fogueira, mas também não tirava, ele não intervinha no nosso trabalho, mas, infelizmente, ficou conhecido como engavetador-geral da República há oito anos, lá pelo Fernando Henrique Cardoso, e ele não processava o pessoal do foro privilegiado. Então, isso é um fato da história e está lá. Aí, quando saiu o nome do Bornauzer, na mídia, ele ligou para mim. Sabia que eu tinha feito toda essa quebra da CC5. Aí eu disse, ah, doutor Brindeiro, é o seguinte, isso deve ser com a Polícia Federal. Na época, eu não falei do Castilho, mas eu disse, veja lá com a Polícia Federal. Eles que estão correndo transito. Na CC5, lá não estava, na quebra oficial. E eu acho que esse valor aí não deve ser verdadeiro. Não é por quê? Porque é muito pouco, era uma merreca. O Bornauzer é uma merreca. Sinceramente, eu acho uma ingenuidade, o sujeito, um valor tão inexpressivo. Ah, então, tá, eu vou verificar isso. E passou depois. O Zil Bornauzer chegou a processar o Luiz Francisco, que divulgou o nome dele, dizendo que ele estava envolvido, etc. Eu, realmente, nunca tinha tido acesso a isso que constasse o Bornauzer. E, obviamente, que ia manter o sigilo, a não ser para a investigação. Mas foi esse episódio, assim, que eu me lembro que ocorreu em relação a ele e que teve, assim, uma curiosidade de bastidores que aconteceu. Ainda na época desse relatório para o senador, vou lembrar uma frase. O senador Requião me disse lá, que eu fui depor na CPI. O senador Requião olhou para mim, nós conversamos praticamente, eu quero dizer o seguinte, a gente vai lembrar. Diz assim, olha, você vai falar desse negócio de mandar dinheiro para o exterior aqui. Isso aqui é a plateia da hipocrisia. Porque, não sei o percentual, mas, certamente, a grande maioria aqui usa esse negócio. Na linha do que dizia o Marcio Tomás Vasco. Ou seja, e não significa que fosse crime. Veja bem, não significa que estivesse lutando num produto de crime. mandava-o lá para o terceiro, que não tinha tributado, enfim. Essa é uma das coisas que eu fiz a Lava Jato. Pegou e criminalizou toda a doação à campanha eleitoral. Como se a doação, por si só, fosse criminosa. É óbvio que, se o empreiteiro, o doador, estaria acossado, olha, vou te perdoar se tu entregar aos políticos. Foi isso que aconteceu na delação. Ele é o Debrecht, entregou todo mundo. Tu me acha em crime. Tu precisa achar crime para vender para mim que eu sou ministério público e tenha o poder de te dar a delação e te deixar em casa, em prisão domiciliar, como estava o Marcelo Debrecht, num palácio lá. Ele vai dizer o seguinte, não, eu não doei esse político todo aí para eles não darem o favor. E ele capturou lá aquilo como corrupção. Sim, alguém no lugar do planeta Terra faz doação política para votar contra? Não, não existe. Então, não era crime. Aquilo ali é do sistema. o sistema é indecente, o sistema é não sei o quê, mas não é corrupção. É outra coisa. É a mesma situação dessa remessa para o exterior. Tu tinha diversos níveis de ilegalidade até chegar no crime. Então, tem coisas que eram do contexto, é a do contexto. Mas essa frase do Requião que era verdadeira. Quer dizer, todos sabiam que era assim. É isso. Perfeitamente. Mas o senhor tinha feito uma pergunta do Castilho. a situação dos colegas do MPF lá em Nova York no Banco do Estado. Eu quero que ele fale sobre isso. Muito bem. Por favor. Inclusive, porque eu conversei mais cedo com o doutor Castilho. Por quê? A gente falava aí das matérias do Atush, que ele falou que publicou na Istoé. A nossa equipe aqui, eu não estou provocando não, está sendo, eu estou relatando o mais objetivamente possível sem nenhuma adjetivação. A nossa rede tentou procurar, já que naquela transmissão, ele falou, eu publiquei na Istoé, o que a gente encontrou foram publicações do Amaury Ribeiro Júnior, o autor da Privataria Tucana, que eu tenho que registrar aqui, que é o seguinte, eu tenho aqui o livro, se eu for procurar Privataria Tucana no lugar, é um excelente livro. Agora, pelo que eu me lembre, lá em 2010, quando saiu publicado ali no esquenta eleitoral, o Amaury Ribeiro Júnior, em uma das inúmeras entrevistas que ele deu, ele fala, eu tive acesso aos documentos da CPMI do Banestado, pedindo a exceção da verdade num processo no STF. Bom, se ele pediu a exceção da verdade, não acredito que o STF tenha feito ele próprio o Limited Hangout, pegado a página lá com Ricardo Sérgio, Verônica Serra e tal, e dado só essa pra ele. Eu acredito que lá ele tenha recebido a integralidade, ele próprio falou que eram volumes e volumes, que ele tenha recebido o mesmo que eu recebi esse ano e que publiquei há dez dias. Então, o Amaury Ribeiro Júnior, em que a gente reconhece o mérito, é um excelente jornalista investigativo, por algum constrangimento que a gente desconhece, talvez, até por temer pela sua vida, tampouco publicou a integralidade e fez o próprio limite de Hangout. Inicialmente, o Privataria Tucana era uma encomenda do Aécio Neves, e aqui eu não estou dando juízo de valor, se é certo ou errado encomendar, e atender a encomenda, mas era uma encomenda lá no jornal Estado de Minas, em que o Amaury Ribeiro Júnior era empregado, porque o Aécio Neves queria ter um dossiê contra o Serra, porque eles iam disputar a indicação ali em 2010 na sucessão do Lula. E aí, o que aconteceu? Lá, depois que o Aécio perde a indicação, ele perde o interesse, mas o Amaury Ribeiro Júnior já estava com o dossiê pronto, todo correto, tudo ali é verdade, inclusive, a gente viu reiterado essa semana, quando a Lava Jato vai para cima do Serra, mas aí eu não sei como é que foi o processo, se aí o PT foi atrás, ou se ele foi atrás do PT, quando tem aqui uma coisa, o fato é que as pontas se encontraram e ele pôde lançar o privateria tucana, que certamente teve algum impacto naquela eleição, até corretamente, a cidadania precisava conhecer. Por favor, doutor Celso. Não, nesse fato aí, que você referiu agora do Serra e do Aécio, tem o fato daquela eleição da Rosiana Sarney. Verdade. Aquela operação que pegaram lá dinheiro e escraviram, por isso que eu falo, falei da abordagem do governador do Rio de Janeiro, aquela coisa desmoralizante, escrachante, violadora do devido processo legal, que é para destruir a autoridade moral do governo. A pilha de dinheiro e tudo. Prejudica toda a população. É o que é o Bolsonaro agora, essa divulgação da reunião ministro do Brasil. Não podia ter feito louco a isso. Só para a verdade, nenhum país do mundo ia divulgar. Ah, eles só disseram bobagem, etc. Isso é só para derrubar o governo. Assim como o Moro divulgou a conversa do Lula e da Dilma, com o objetivo claro e teve sucesso, diga-se, de derrubar. Foi o estupido impeachment. Até então, o impeachment estava dominado. Ali ele pegou o fogo, incendiou e derrubou a Dilma. Foi a mesma coisa que o Celso de Mello fez agora com a administração. é a mesma coisa. Então, você não pode fazer isso, porque você desmoraliza o poder, você desmoraliza a autoridade. Não é o presidente Bolsonaro, é a presidência da República. E nenhum país faria isso. Nenhum país sério do mundo faria. Mas se fez. E a Rosiana Sarney, o que aconteceu? Ela estava muito bem nas pesquisas. Em primeiro lugar. Ela estava em primeiro lugar. Da linha centro-direita ali, ela era adversária de tudo certo. E estava em ascensão. Todo mundo sabia disso. E aí, o que aconteceu? Fizeram a operação lá, pegaram o dinheiro. E eu, papapá, o ex-federal fez uma cinematografia toda. A pica de dinheiro, né, necessário. Destruíram a candidatura da Rosiana. E aí, o que aconteceu? A Rosiana sequer foi denunciada. Foi o maior fiasco do mundo. Porque ela não foi denunciada. Aí, depois, o impeachment se lembrou. Não chegam denunciados. Exatamente aquele que era o alvo. Aí, vieram e agitaram a denúncia. A juiz não aceitou a denúncia. Foi uma coisa terrível. E aquilo ali ficou muito marcado. O uso da força investigativa na questão política. Muitas vezes, não é que o delegado, o procurador, está atuando, ele tem essa intenção predeterminada. Mas a forma como você faz, ela gera aquilo ali. Ela gera aquilo ali. Eu não tenho dúvida e sustento isso. O Bolsonaro é um grande produto em grande parte da Lava Jato. Não tenho dúvida. Foi que liquidaram o espectro. Não foi só com o PT. Foi com o Alckmin, foi com o Alckmin, foi com o todo. Então, você passa uma metralhadora, como aconteceu na Itália, que resultou no Berlusconi, a mão limpa. Isso não é por acaso. E era o modelo. O Sérgio Moro era a mão limpa. Não é que tivesse a pretensão inicial de, vamos botar o Bolsonaro. Não. Você vai liquidando o espectro político constituído, sobra a extrema-direita, evidente, o sujeito se apresenta como bem de fora. E, para arrematar, é demais. O Belton está dizendo que não apoiava o Bolsonaro. O Carlos Fernando saiu e disse lá na Globo News, para quem quisesse ver, a tempo, todos nós votamos no Bolsonaro. Tudo bem, o sujeito pode votar em quem quiser. Mas, se você está ali na linha de frente, ou está processando o candidato, etc., o TRF da Quarta, aqui, o TRF da Quarta, todos eu, o Requião está em Curitiba e o Cassio também sabe melhor, o TRF da Quarta, todos os membros da Lava Jato, todos os juízes, juízes, até a Polícia Federal, até a mãe do Moro, Fachin, foram homenageados pela classe, pela patrofia, do Tribunal de Curitiba, do Paraná, Associação Comercial, que é comércio, etc., fizeram solenidade enorme. E foi numa dessas solenidades que o então presidente do TRF da Quarta, e hoje, está na turma da Lava Jato, eles fizeram uma troca com o Vitor Lauslo ali, o seu Lenz, anunciou que o Lula ia ser julgado pelo tribunal antes da eleição. Ou seja, só faltando, ele já está certa a condenação. O Gebran, também, que foi desembargador homenageado lá, disse, ah, a Lava Jato está dando uma nova visão. Olha, eu digo o seguinte, agora estão o Bolsonaro só com o processo para cá e para lá. O Bolsonaro sai do governo, insere o governo, pide, não interessa, ou insere o mandato. Aí sobra um monte de processo para ele. Aí, faz o seguinte, a CUT, o MST, as organizações de centro-esquerda, pegam e fazem uma grande confraria, uma homenagem para os procuradores, para os juízes, para os desembargadores, para os ministros do STF, que vão julgar o Bolsonaro. Poxa, qualquer um vai, que tem o mínimo de vão ser que isso é um escândalo, e é um escândalo. Não, na época, eles acharam normal isso. Não, é normal, isso é normal. Então, isso que eu falo, a frase maravilhosa, se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei, esse é o contexto. Estou dizendo que o sujeito era predisposto a condenar, que estava já acordado. Não, mas é que o contexto, a independência do juiz, não é a intenção dele prejudicar uma parte, não é isso. É por isso que os americanos, de uma forma geral, a doutrina no mundo todo diz isso, a imparcialidade, é sim, a aparência, é uma conduta, porque a população, a sociedade, acredita na independência do judiciário pela sua postura externa, como é que ele se comporta. Então, se ele se comporta dessa forma, recebendo homenagem da parte da extranjera, ele não pode ter imparcialidade, não pode, isso é impossível. Mas isso transitou normal. Esses ataques ao STF, aqui em Porto Alegre, nós tivemos um episódio gigantesco, está lá no YouTube, a pessoa pode pesquisar agora, depois de ir lá e olhar. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aqui num lugar que é emblemático em Porto Alegre, que é o chamado Paracão, aliás, é muito próximo da antiga centro do TRE, bem junto ali, do centro da cidade, e fizeram um mato tipo, o clássico do fascismo. Eles pegaram 11 bonecos, botaram em cima, representando os 11 ministros do Supremo, ao som, um alto-falante gigantesco lá, estridente, da fala do Lula e da Dilma, vazada pela Lava Jato, vazada por eles, vazada por eles, que foi estúpido em Pinto e tal, e incendiarmos, os bonecos tinham, a GBC, mas era um símbolo de queimar as pessoas do ministro do Supremo. Sabe o que foi a reação aqui? Não, normal. Quem fez isso? Eu tenho ido para a rua e os outros movimentos. TRE falou alguma coisa? Ministério Público Federal falou alguma coisa? Não! Isso aí é normal. É normal. Mas como? Pois é, fizeram isso. Não. Você...